A família de Dona Geralda é um bom exemplo de como as famílias brasileiras mudaram bastante. Ela teve cinco filhos. Hoje, todos são adultos e escolheram ter famílias bem menores. Antigamente, o povo não tomava remédio, não se cuidava, não tinha televisão, outros dias, tem de tudo, né? Regiane é uma dessas filhas e deu apenas um neto à Dona Geralda. Pretende ter outros? Não. Por quê? Tão pouco? Sua mãe teve cinco? É muito trabalho. Muito trabalho, não, só um mesmo. Diferente da mãe, ela usa anticoncepcional. Tem vários tipos, né? Remédio, injeção. É um reflexo dos novos tempos. Segundo uma pesquisa do IBGE, realizada entre 2003 e 2013, nos últimos dez anos, o número de filhos por família no Brasil caiu 10,7%. Uma época bem diferente do tempo em que seu Agnaldo vivia viajando e fez nada mais, nada menos do que 20 filhos. Os três últimos foram com a esposa, com quem vive há 39 anos. Foram filhos planejados ou aconteceram? Não foi acontecido. Todos eles? Sem nenhum planejamento? Sem nenhum planejamento. A senhora fazia como? Tinha algum método anticonceptivo ou não? Tinha, tinha. Usava o quê? Comprimido. E dava certo? Dava. Aí fui fazer uma tabela, fiquei entabelada e desisti de tudo. A vida agora é outra. No máximo dois. O casalzinho está bom demais. Por quê? Por que não pode ter mais? A condição não dá mais, né? A situação está na crise e o estudo hoje é muito caro e a gente não tem mais condições de educar o filho, assim, muitos filhos, né? De volta com a discussão, hoje falando sobre planejamento familiar. Tem uma pesquisa aqui do Ministério da Saúde. É a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Foi feita em 2006, mas é o último levantamento feito sobre o tema. E revelou que 46% das gravidezes não são planejadas. É um número extremamente alto. Essa pesquisa também mostrou que 80% das mulheres usam de algum método para evitar a gravidez. Na pesquisa, saiu como a pílula anticoncepcional e o DIU, dispositivo intrauterino, como os mais usados pelas brasileiras. Primeiro, vamos por partes aqui. A gente falou no bloco anterior, né? Que 46% das gravidezes não são planejadas. Essas mulheres demonstram o tempo inteiro, ou os homens também? Vamos falar dos homens também. Eles demonstram o tempo inteiro quando a gravidez não é planejada? Quais são os comportamentos que vocês reparam? É bem relativo. Algumas, realmente, elas demonstram até o final da gravidez. Com paciência. É. Paciência, ela não programa o enxoval. Ela não tem aquele estímulo, né? Não tem nome. Às vezes, está no final da gravidez. Não tem nome. É. Não sei ainda. Sabe o sexo, pelo menos? O sexo, porque ela faz a ultrassom, né? A gente solicita a cada trimestre. Então, aí ela fica sabendo. Mas, assim, essa questão do nome é bem diferente de quando ela está realmente esperando, né? Aquela programação toda, aquele brilho que a gente vê. Tem família que antes da criança ser concebida já tem nome, já tem tudo. Já tem sonho. Quando se programa, a gente percebe uma diferença. Não é? É bem diferente. Muito grande. E aí, tem a questão do planejamento familiar que entra para as famílias que não querem ter filhos nesse momento, daqui para frente, nunca mais. Tem vários acessos através da própria maternidade. Exatamente. É, porque a gente tem que perceber que existe a política, né? A política e a lei de planejamento familiar para garantir a família que ela possa ter à disposição vários métodos para planejar. E não apenas só, assim, visando a laqueadura de trompa como carro-chefe, não. A gente, dentro do planejamento, a intenção maior é fazer com que essa mulher ou casal, né? Se desestimule a opção da laqueadura de trompa. Seria o último caso. Exatamente. Então, a intenção maior, inclusive, a própria lei diz que toda instituição do SUS que oferece esse tipo de serviço, deve garantir a orientação, a palestra, antes dela partir para a laqueadura de trompa. Para que haja, divulgar os métodos, mostrar para ela os demais métodos e que ela pode optar pelos métodos reversíveis, né? Porque a laqueadura é irreversível, apesar de muitos serviços de saúde da rede privada, particular, oferecer um tratamento, né? Para a fertilidade, para que ela, assim, existe um percentual de que ela pode ou não engravidar. Não é totalmente, 100% ela fazendo a recanalização que ela voltará a ficar grávida novamente, mas poderá engravidar. E tem muitas que a ansiedade, a vontade é tanta, que ela procura realmente pagar para ter sua criança, né? Verônica, como é que a gente pode fazer para entender os métodos contraceptivos que existem para as pessoas na rede pública de saúde? Bom, eles são divididos em injetáveis orais e temos também ainda os métodos de barreira. E dentro dessa divisão tem vários tipos, né? O injetável, tem o trimestral, que a mulher pode ficar tomando de 3 em 3 meses. Ela toma uma injeção por 3 meses? Uma injeção a cada 3 meses ela está protegida, desde que ela obedeça os prazos, né? Tem a data certa a cada 3 meses, tem que estar fazendo esse controle. Tem a mensal. E também, assim, essa trimestral é geralmente para a mulher que está amamentando. Ah, é por quê? É porque, assim, ela foi feita própria para quem amamenta. É questão de hormônios? É porque nem prejudica o leite e também não prejudica o bebê tomando o leite. É própria para essa... Então, assim, é interessante ela ter lembrado disso porque a mulher já pode começar o seu planejamento familiar ainda amamentando. Porque acontece da mãe estar com 2 meses, 3 meses e engravidar novamente, sem querer. 2, 3 meses? É porque, assim, ela se confia que não está menstruando porque no período que ela amamenta, ela geralmente não menstrua. Então, enquanto não menstrua, tem aquela ideia que não vai engravidar, entendeu? Então, não toma nenhuma precaução. Aí, nesse caso, assim, finda engravidando. Gente, mas é tão pouco tempo, né? Porque o próprio aleitamento materno em si também, ele já é, né? Ele auxilia realmente nessa prevenção. Mas, assim, tem que estar com o aleitamento materno exclusivo. É aquela mãe que amamenta de 1 em 1 hora, certinho. Então, elas se confundem, sabe? Não está exclusivo, dá um complemento, um leite, alguma coisa. Então, já não está mais servindo como um método, né? E os outros métodos? Você falou só dos injetáveis? Isso, temos os orais, que são os comprimidos, que ela tem que tomar todo dia, também, naquele mesmo horário. Então, é o anticoncepcional, né? É o anticoncepcional mais comum, esse é o que é mais utilizado. E o que é de barreira? O de barreira temos o diafragma, né? Que também é ofertado, mas a procura é mínima. Por quê? Eu acho que é uma questão de praticidade, né? Não é muito aceitado, não tem uma aceitação muito boa, assim. Porque ela tem que, momentos antes do ato, né? Ela tem que colocar o diafragma. Então, assim, tem todo... Ah, não pode ficar o tempo todo. Não, ele é utilizado só no dia, no momento. É, uma meia hora antes, tem que colocar. É, aí já dá pra entender o motivo. As pessoas não querem usar nem camisinha. A camisinha, que é muito mais simples, né? É, que é bem mais simples e além da gravidez, protege contra todas as, né? O que a gente já sabe, todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, um método como... Tem o diafragma, camisinha... Tem o diafragma, tem o DIU, né? Tem o diafragma. O dispositivo intrauterino. O DIU, qual é a diferença do DIU pro diafragma? O DIU, ele é colocado pelo médico e é intrauterino, fica dentro do útero da mulher. Já o diafragma, ele vai ficar cobrindo o colo do útero. Entendi. Aí o DIU... E a própria mulher coloca o diafragma. Já o DIU só coloca após fazer uma ultrassom transvaginal e também um citológico, porque só coloca em mulheres totalmente saudáveis. E pode ficar com ele até 10 anos sem engravidar. Aí, quando completa o prazo de retirada, ela procura de novo o serviço de saúde, a médica ou o médico, pra que seja feita uma nova avaliação. Se quiser colocar outro, pode de novo. Caso não queira usar ou diga, não, agora eu quero engravidar, então é só retirar o diafragma. Aliás, o DIU, não é mesmo? Entendi. Bom, mas aí o mais comum, acredito que seja o anticoncepcional, né? Isso. Mas aí, tem que... Com os seus problemas que isso pode causar, né? Porque a gente já ouviu falar de muita mulher que diz Ah, eu tava tomando anticoncepcional e eu engravidei. E aí? Pois é. Porque, assim, pra gente determinar qual método aquela usuária vai utilizar, a gente tem que sentar, né? Estudar um pouco, avaliar um pouco o perfil da pessoa, se ela... Tem que saber os demais métodos que ela já utilizou. A mulher que toma o anticoncepcional e não sabe que no dia que ela teve um mal-estar e vomitou, naquele dia, se ela tiver relação sexual, tem que usar camisinha. Porque esse vomito pode ser que a ação do medicamento... Porque diminui a ação, né, do hormônio dentro do organismo por ela ter expelido um pouco do comprimido, né? Tanto ter vomitado quanto uma diarreia também pode... Ou uma diarreia também. Pode, né? Se ela tiver uma diarreia, aí ela vai ser necessário naquele dia... Tomar mais um. Se prevenir... Não pode. Não? Não pode também. Não pode. Ela só toma um por dia. Ela, no outro dia, ela vai ter que tomar no mesmo horário, procurar sempre o mesmo horário. Por quê? Só de ela tomar em horários diferentes, por exemplo, hoje ela tomou pela manhã. Quando é amanhã, ela vai tomar à noite e aí esqueceu. O cérebro, ele vai funcionando de maneira a fazer com que aquele hormônio trabalhe sempre na mesma hora para produzir aquela proteção para a mulher. Então, se ela mudou no outro dia, já tomou num horário diferente e já pode haver uma alteração, aí ela está correndo risco de engravidar. A gente vai ter que dar mais um intervalozinho, mas daqui a pouco eu quero saber se também tem procedimentos de contracepção para os homens. Será que eles também usam esses procedimentos? E outra coisa, a gente quer saber como é o procedimento que começa-se um planejamento familiar através da rede pública de saúde. Fique com a gente. Aqui tem discussão. E aí Legenda Adriana Zanotto